E aí, machista! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Douglas Meirelles, se você ainda não me conhece. Eu ensino pessoas assim como você a ter um ano de evolução no baixo em apenas três meses pra tocar na igreja dedicando 30 minutos de estudos por dia. Então, se você quer ter esse tipo de evolução, não esquece de se inscrever no canal, curtir também esse vídeo aqui e coloca aqui embaixo qual música você quer que eu grave aqui pra colocar as minhas ideias, a minha forma de tocar e passar esse conteúdo pra vocês aqui também, fechou? Tamo junto, então. Desista de desistir e só bora. É nóis! Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti 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 Tem esse nome mais lindo que eu conheço Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tem esse nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tem esse nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Jesus Qual é o som? 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 E esse é meu som O adulto de dentro eu abro a porta O adulto de dentro Vamos lá, esse é Esse é meu som O adulto de dentro eu abro a porta O adulto de dentro 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 Esse é meu som O adulto de dentro